Quero falar pra você agora de um acidente que aconteceu ali na região de Bandeirantes, inclusive cidade onde eu nasci, morei até meus 15 anos. Notícia pra você, pode colocar a foto por gentileza, produção. Informações pra você que está nos acompanhando aí do Cleverson Rodrigues, da Rádio Cabiú na Foto, é, prestem bem atenção, pra você que está nos acompanhando, do Odair Matias e também em colaboração em Reginaldo Tinte, pra você que está acompanhando aqui o nosso programa. Olha só, um acidente registrado na manhã dessa última quarta-feira na BR-369, trecho que corta a cidade de Bandeirantes, surpreendeu aí a equipe do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU e também equipes da Econorte. Por volta das 5 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento a uma situação onde uma árvore havia caído em meio à rodovia e estaria atrapalhando o fluxo dos veículos. Com isso, os bombeiros se dirigiram até o local para averiguar a situação. Assim que chegaram no local indicado, foi constatado que realmente havia uma árvore caída na rodovia. Porém, o que chamou a atenção da equipe foram sinais de um possível acidente. Com isso, os bombeiros passaram a procurar vestígios de algum sinistro, sendo então encontrados em um veículo caído em uma ribanceira. Com isso, as equipes de socorristas do SAMU e também Econorte foram acionadas para prestar apoio ao atendimento das vítimas. Assim que chegaram no veículo, foi constatado que haviam duas pessoas no interior do automóvel, uma SPIN, sendo identificados como um casal. O motorista foi retirado primeiro do veículo, sendo que a mulher inspirou cuidados especiais para ser removida, uma vez que a mesma estava presa às ferragens. Em seguida, a mulher foi encaminhada para Santa Casa para receber atendimento médico, visto aí a suspeita de fraturas. O homem relatou à equipe que ele e a esposa seguiam pela rodovia sentido Andirá, quando na altura do KM 51, acabaram sendo surpreendidos pela árvore caída em meio à pista, não podendo fazer nada para evitar a colisão. Com isso, o carro acabou saindo da pista e capotou várias vezes na ribanceira, até parar ao ser escorado por uma das árvores do local. Está aí para você registrado, então, a notícia desse acidente registrado ali nas imediações da cidade de Bandeirantes para você, aqui na tela do nosso programa Tribuna NPTV. Não se esqueça, de segunda a sexta-feira, o programa Tribuna NPTV, com as notícias exclusivamente e somente do Norte Pioneiro, tá bom? Aqui do Norte do Paraná, e você acompanha através aqui da nossa página Facebook NPTV, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos que estão acompanhando aqui o nosso programa.